Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo aqui, ensinando a fazer as chapas de PVC. Então, aqui eu fiz de uma forma bem simples, bem prática, uma videoaula, um tutorial bem bacana para vocês, ensinando a fazer essas chapas de PVC, de uma forma bem simples e rápida. Primeiro, nós vamos usar a chama do fogão, ou seja, o forno do fogão. Então, estou aqui com o cano de PVC de 100 milímetros, equivalente a 4 polegadas, da marca Amanco. E aqui eu cortei o tamanho de 26 centímetros, que é um tamanho mais ou menos da folha A4, ou um pouquinho maior, mas é um tamanho bem bacana para você fazer as chapas de PVC. Então, aqui nós vamos cortar esse cano ao meio. Então, prontinho. Já cortei aqui ao meio. E lembrando que esse método de usar o fogão, o forno do fogão, é o mais prático, é o mais econômico também. E é o mais rápido também, que você pode fazer diversas chapas de PVC. Mas antes, é preciso você ligar o fogão, ligar o forno, já deixar pré-aquecido. E aqui você vai colocar o cano dentro do forno, mas é preciso você usar a luva de proteção, para não correr o risco de queimar, de queimar sua mão. E você deixa o cano lá dentro, esquentando. E aqui você já vai preparando, coloca uma cerâmica aqui na mesa, onde você vai fazer. Então, você usa uma cerâmica. Uma que vai ficar por baixo, e outra cerâmica que vai ficar por cima. Uma coisa importante, é que a cerâmica não pode ter rugosidades, e nenhuma superfície alta ou baixa. Ela tem que ser reta. Então, aqui o cano já vai abrindo. Lembrando que é de um a três minutos, que a chapa já começa a abrir. Então, o cano já começa a abrir, está quase pronto. E você tem que ficar acompanhando também, para ele não correr o risco de queimar. Então, prontinho. Depois de passados dois minutos, ele já está na temperatura certa, aqui na forma certa, está bem molinho. Agora, você coloca em cima da cerâmica, pressiona com a outra. E mais ou menos um minuto, já está prontinha a nossa chapa de PVC. Então, prontinho. Então, aí está pronta a nossa chapa, ela ficou retinha, perfeita, ficou excelente. Então, essa é a nossa chapa. Então, esse é o primeiro método que eu estou ensinando. E agora, vamos para o segundo método. O segundo método, que é usar o soprador térmico. Então, aqui, para você fazer esse processo, aqui eu já cortei o cano ao meio. Fiz o mesmo tamanho da outra, que é 26 centímetros. E agora, eu vou usar o soprador térmico. Esse soprador térmico que eu uso, ele é de 1500 watts. Então, aqui, para você fazer esse processo, você tem que soprar ele ao meio, para ter uma divisão. Então, você sopra ele ao meio, para ter a divisão, para você fazer as duas partes. E como o soprador térmico, ele não consegue distribuir muito calor em partes grandes, então, você vai dividir ao meio e fazer uma parte de cada vez. E aqui, você pode usar um toco, um toco de madeira, para ajudar a aquecer o cano. Então, você vai esquentando. Prontinho. Agora, vamos colocar aqui a cerâmica por cima, nessa primeira parte. Depois de um minuto, já está pronta. Então, observa que ficou muito bacana. E agora, vamos aquecer a outra parte. Esse método de usar o soprador térmico para fazer a chapa de PVC, é um pouquinho mais demorada do que a do forno, do fogão. Mas, se você não quiser usar o fogão, essa é uma ótima oportunidade de você fazer a chapa de PVC também. Então, está pronto. Depois de um minuto, está prontinha a nossa chapa de PVC. A chapa de PVC, quando você faz com soprador térmico, costuma ficar um pouco ondulada. Mas, isso é normal, porque o soprador térmico não consegue aquecer totalmente a chapa. Então, essas chapas, eu fiz dois métodos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que foi bem simples, bem fácil. Espero que vocês tenham aprendido a fazer a chapa de PVC. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.